Shelly News Perda a bota com dois grandes, tem coração só na placa das fotos Maluca, só escura, pega na caixa de frango e se ajuda Hoje eu fui com o André na casa da Maria Passamos, buscamos, buscamos, curia E tira a mão, tira a mão, não me pega Tô incomodado com essa voz e beija E tira a mão, abre a porta daño, segue na taia E tira a mão, tira a mão, não me pega Me encora, me engrim, me encerra Tipo solo, mano, anima E tira a mão, tira a mão, tira a mão Tira a mão, tira a mão, tira a mão Manali baixa, manali sobe, manali baixa, lida pica pao Manali baixa, manali sobe, manali baixa, lida pica pao Vamos lá Adiós son biti Sangra Música 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 É difícil me encontrar pra você me ver Tens que ter binóculo Autoestima sempre em cima Mesmo faltando o dente na boca Dá sempre um sorriso Lega pica pau E trabalha no de pausa Autoestima sempre em cima Mesmo faltando o dente na boca Dá sempre um sorriso Lega pica pau Shelly News Tutulimpo Velasco Y en la lua que tú Y en la lua que tú Júnior Júnior Júnior